E aí meu povo, galerinha do 8BallPool, como é que vocês estão, amores? Espero que estejam todos muito bem. Minha gente, tá eu aqui em plena madrugada, sem sono. Tava jogando agora na minha continha principal, resolvi colocar pra gravar. É esse conteúdo pra vocês. Acabei de entrar aqui na minha secundária, eu vou terminar de jogar as partidas aqui. Já tá em torno de 10 ou 12 partidas pra tentar ficar no top 100k aqui do evento, gente. Falta 7 horas, mais ou menos, pra acabar esse evento. Falta poucas horas, né? Então eu só tô com tempo de jogar agora na madrugada. Trabalhei muito hoje, passei o dia trabalhando, acabei ficando sem tempo de jogar na minha conta. Só teve tempo agora à noite. Então na minha principal, o anel já tá garantido. Ainda bem, já tô livre de jogar nela. Ainda tenho que coletar o poupar só na minha principal. Ainda não coletei. Mas me faltam duas semanas pro poupar se acabar. Tem tempo de sobra, minha gente. E sobre o shawdow que a gente tava falando, né, no vídeo anterior. Gente, que eu não sabia a data exata do shawdow, porque as datas tá bem aleatórias. O shawdow desse mês vai ser dia 18. Poucos dias, daqui a 8 dias, mais ou menos, né? Amanhã é 10, no caso hoje, porque é exatamente 1 hora da madrugada. Hoje já é 10, daqui a 8 dias já começa a disputa aí da liga shawdow. E eu ainda não joguei pra fazer muitas missões, no caso, na minha conta. Tenho que fazer algumas missões, no caso bastante, na minha principal, pra conseguir conquistar os tickets, né? Porque se for pra deixar pra pegar a ticket em cima da hora, depois que abre o shawdow, vai ficar bem difícil. Então, eu preciso coletar bastante ticket, enquanto é tempo, antes que comece essa liga. Porque se começar e eu tiver sem ticket, vai ser uma liga perdida, né? Adianta de nada. Então, gente, eu vou jogar aqui na minha conta secundária, né? Que é a minha bebezinha, minha mais nova bebê, que eu apresentei pra vocês esse sinal de semana. Tô em 283k. Falta um bocado de partida aí pra chegar no top 100k. E deixar o anel garantido na minha continha. Que, no caso, nessa conta vai ser o primeiro anel que vai ser conquistado nela, que vai ser o anel de evento. Vou clicar aqui. Já joguei 7 partidas, né? Creio eu que mais 5 partidinhas já consigo ficar no top 100k. Pronto, agora a sétima partida é valendo 64 pontos. Minha nossa senhora. Eu moro praticamente em casa conjugada. Sabe, gente? Minha vizinha deu um espirra agora que eu... Que eu escutei se brincar, mas saiu nesse vídeo. Ai, meu Deus. Acontece cada coisa quando eu tô gravando conteúdo, gente. Sem ter noção, não. Vocês veem, na verdade, né? Vocês veem que aparecem as marmotas em alguns vídeos. Ai, gente, eu tô com sono. É uma hora da manhã. Deve ser um e-mail por aí. Ô, gente. Eu não entendi. Quitou logo. Ficou revoltado. Ficou indignado. Olha só, gente. Ganhando sem jogar. Nem precisei jogar essa partida. Cara, ficou indignado. Quitou logo. Deve ter ficado perto da vida. Não tô conseguindo ouvir o som do meu jogo. Eu acho que é porque eu conectei o microfone a ele. Dessa vez eu vou gravar sem a câmera. Até porque eu tô com uma cara de sono, minha gente. Uma cara de sono. Que eu tô com muito sono, na verdade. Mas eu não quero perder esse anel na minha continha, né? Não sei quando é que ele vai voltar. Então, decidi jogar aqui. Perder mais algumas horinhas de sono. Pra conseguir conquistar esse anel. Esse primeiro anel aí. Na minha continha. Olha só, gente. Ele passou a vez. Tô jogando aqui com um taco invisível. Não gostei da saída desse taco. Vim com três saídas. Tinha jogado com ele ontem. Vim com três saídas. E simplesmente ficou uma merda as saídas. Não caiu nada. Vamos olhar aqui esse jogo, né? Bom, tem que separar aqui. Vim com esse efeito mesmo. Só uma força. Olha só, a minha marronzinha. E a minha amarelinha. Como é que tá, minha gente? Bom, posso separar com a vermelhinha lá também, né? Que dá certo. Também posso separar com a roxinha. Agora, né? Deixa eu ver aqui. Roxinha também separa lá. No caso, a mira branca, né? Vai direto pra lá. Vou botar um pouquinho de nada. Ixi Maria. Deu errado demais. Mas deu errado demais. Era melhor ter tentado separar com a vermelhinha, gente. Às vezes a pessoa tenta fazer uma jogada perfeita que não dá muito certo. Deixa eu ver aqui. Acho que ainda não vai. Vamos tentar, né? Separar lá. Melhor fazer assim. Vou pegar... A vermelhinha. Assim vai ficar melhor. Eu quero deixar a branca num posicionamento que dê pra separar. Olha só. Virar aqui direitinho. E ainda separou pegando na bola dele, hein? A pessoa com sono faz cada jogada doida. Mas é isso. Jogada da... Aguinha jogada tá errada, né? Ai, ai. Tô dizendo que alguma jogada tá errada. Errei força, errei tudo. Mas é isso. E olha, eu vou dizer. Eu não tô com muita sorte de jogar nessa conta, não, viu? Não tô mesmo. E as últimas duas partidas que eu tinha jogado nela... Nunca joguei três partidinhas nela. As duas que eu vim com saída... Eu fiquei de pacal. Tentar aqui fazer uma loucura vai que, né? Vai que cola. E eu derrubei em algum lugar. Mas isso não deu muito certo, não. Mas tá, gente. Tirando onda com a minha cara. Não, você tá se aproveitando porque eu tô com sono. Você tem sorte, viu? Você tem sorte. Na próxima eu vou jogar sério. Vou arregalar o oi aqui. Agora ficou facinho pra ele ganhar. Ih, ficou foi de pacal. Agora que eu vi. Xé, é bom. Tardeira não anda. Deixa eu zoar aqui com a cara dele também. Mandar um enxate aqui pra zoar ele. É só ele que tem chato pra zoar não. Também tenho, né? Olha só, gente. Olha só como o cara é surtudo, né? Tentar acertar aqui essa tabelinha. Mandar ele pra casa. Ele parado tá me zoando. Ele só esperou eu errar, viu? Pra mandar um chato zoando. Tome também. Tabelinha no meio aí, viu? Agora mande chato e me zoando. Manda marinhão. Cadê que ele manda? Manda nada, rapaz. Vou até colocar um efeitozão aqui pra trás. Pra não correr o risco de ir de branca, né? Porque daí ele vai ter motivo de verdade pra me zoar. Eita. Ele esperou só uma oportunidade, né, gente? Olha só, nove partidas. Agora a nona partida valendo 256 pontos. Tô em 139k com 255 pontos. Parece que esses pontos estão indo pra trás. Ó, tá doido. SK. Bom, se eu ganhar, eu ainda não fico no top 100k. Gente, eu não tô com muita sorte de dar a saída com esse taco, não, viu? Mas eu vou tentar dar a saída nesse vídeo. Vai que dá sorte, né? Gravando. É, caiu alguma coisa, pelo menos. Porque ontem não caiu nada, quando eu joguei. Tava caindo nada. Um zique na moléstia. Vamos olhar esse jogo aqui, gente. Ó, o jogo da listrada tá bem melhor, hein? Dá pra ter um planejamento massa aqui. Vou começar aqui pela amarelinha, porque... Bom, se ela cair lá, né? Cai. Eu acho que cai. Tá bem fino, né? Tá bem fino mesmo, mas cai. Só na bordinha, tá vendo? Pegar essa roxinha logo, porque ela não tá legal o local que ela tá, né? Eu vou deixar... Talvez a marronzinha por último. Mandar um telefonezinho aqui. Não, não vou mandar não, porque daí se eu mandar a minha laranjinha pode ficar ruim. Né? Não vou mesmo. Pode ficar atrás da bola dela, a minha laranjinha. Eu vou tirar a laranjinha dali. Agora mesmo. Agora mesmo. Depois eu vou tirar a azulzinha, que deve ficar melhor. E é isto. Nossa. Que jogada perfeita foi essa? Perfeitinho aqui. Tá meio que uma travadinha. E show de bola. Show de bola. Bom, eu vou deixar essa azulzinha por último. Essa é por último mesmo. Não, pacão não, pacão não, hein? Não. Ó, exagerei na força. Nossa senhora, nossa. Mas quase que dava merda. Cês viram que quase que eu fazia uma merda, né? Cês viram. Bom, deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou mandar só no toquinho mesmo. Porque se eu mandar muito forte, ela vai bater na borda e descer. E vai ficar um posicionamento péssimo pra pegar oito. Então vamos aqui mesmo. Gente, que jogo foi esse que eu fechei. E olha que eu tô com sono, viu? Dei uma anubadinha como sempre, né? Que é de lei. Que ninguém é perfeito. Olha. Sim. Eu achei que ia de branca. Já ia estar me trolando. Uma hora dessa, véi. Uma hora dessa. Deixa eu ver. Dez partidas já. Cadê eu? Oxente. Bora? Eita, danado. Tô clicando em tudo que é canto aqui, minha gente. Oxe, por que eu não tô aparecendo aqui, hein? Bugou. Bugou o ranking. Eu tô tão lá embaixo que nem aparecendo aqui sumiu. Enquanto nem aparecendo, tá mais. Não tô no top 100k ainda, não, gente. Mais uma partida. Valendo 512 pontos agora, galera. Bom, eu ganhando essa, creio eu que eu já fico no top 100k. Mas, eu acho que eu vou ter que jogar mais uma depois dessa. Porque, né, como é uma disputa de ranking, praticamente, se alguém jogar e me passear, eu ficar tipo, em 99k, eu posso perder a posição e ir lá pra baixo. Perder o top 100k, no caso, né? Olha que saída feia que esse cara deu. Eu acho que a intenção dele ter dado essa saída foi que não caísse nada. Ou não, né? Ou ele costuma dar esse tipo de saída valendo 512 pontos. Então, ele tá jogando com medo, né? Por isso que ele deu essa saída. É a partida de ganhar muitos pontos. Gente, até que eu não gastei muita nota, não, hein? Nesse evento. Gastei, não. Quase nada de nota, praticamente. Eu tô com 44 notinhas. Ainda na conta. Pensa como é muita nota. Mas, pelo menos, eu tava pegando o dia evento. Eita. Vamos ver aí. Ele escolheu o jogo da listrada. É, dá pra ele ganhar ainda. Dá pra ele separar ali, ó. Eita, não dá mais nenhum. Aí ficou um pouco complicado. A não ser que ele faça uma cagada. Porque daria pra ele ter tirado a azulzinha ali. Pegaria a laranjinha. Bom, se ele tivesse feito a jogada que eu tô pensando, né? Mas, ele jogou tudo ao contrário. Cada um com seu planejamento de jogo. Bom, agora ele separa. Pronto, foi essa jogada aí que eu pensei. Rapaz, parece até que ele escutou o que eu falei. É, mas... Ele jogou com muita força. Vamos lá, né? Ganhei esse jogo aqui. Que tem umas bolinhas ali pra separar. E eu já vou tentar separar. Mas não, né? Só uma verdinha que tem ali pra separar. Mas essa verdinha pode atrapalhar meu jogo. Essa bolinha. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um tiquinho de feito pra cá. E ó. Nossa, pegou na bola dele. Ainda não separou. E ainda quase cai de branco. Mas, rapaz... Deixa eu ver aqui. Ainda dá pra separar. Aqui é só a força mesmo. Tem que mandar um pancadão. Não. Caia não. Que eu quero ganhar essa partida. É muito ponto. E eu quero ganhar. Bom. Agora aqui, ó. Efeitião pra frente. Porque eu tenho que pegar essa roxinha lá em cima. E... Mais ou menos aqui. Tá bom. Ficou bom. Ficou perfeito, na verdade. Hum... Botou a efeitião pra cá pra ela subir. E vou mandar mais ou menos nessa força. Perfeito, perfeito, galera. Pronto. E agora só a oito. E eu acho que o anel tá garantido. Talvez, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse ranking comigo. Tchau, Kishor. O nome do cara é Kishor. Onze partidas, galera. Eita. Próxima partida valendo mil pontos, tá? Próxima partida o anel fica garantido. Cadê eu, véi? Esse trem tá muito bugado, hein? Não tô no top 100k ainda, gente. Como é que pode? Nem gastei muita notinha nesse evento. Se eu tivesse gastei muita notinha, peguei barvete. Estaria bem alto o valor de notas. Pra poder pagar. Eu não vou dar uma saída aqui nesse taco, não. Porque ele é muito zicado. Vamos jogar aqui com lendário mesmo, né? Eu já joguei tanta partida aqui. Que eu acho que esse vídeo vai ficar bom. O efeitozinho pra trás. Porque esse taco não é... Nossa, que zica nas saídas que eu tô nessa conta, véi. Que isso? Eu tô zicada, gente. Eu tô zicada nas saídas. Até na minha conta também. Tá vindo assim as saídas. Tô zicada. Quando eu não vou de branca, o jogo fica completamente fechado, véi. Me contem aí. Comentem aí. Vocês estão com zica também na saída? Ou é só eu? Não é possível. Eu vou mudar a saída. Eu não vou... Nossa, ele sabe jogar. Ah, agora que eu vi o nível. Eu achei que era nível baixo. Mas é nível 391. Eu sou nível 22. Que injustiça. Essa conta não era pra puxar nível alto, não. Tem que puxar nível compatível. Como é que pode? Agora eu vou tomar taca. Agora eu vou tomar taca. Eu coloquei aqui uma carinha de admirado, né? Por conta do nível dele. Ah, não. Só tava vindo nível baixo. Aí do nada veio o nível 391. Que coisa nada a ver, véi. E olha o meu nível. 23. Tô pegando um nível alto desse. Na minha conta nova. Não. Acaba tirando a minha sequência, viu, véi. Caramba. Oxi, que danado esse cara tá fazendo. É um mexido, mexido. Tá escolhendo o jogo. Ele pegou o jogo da Arliss aí. Tô se tentando tomar uma taca. Mas eu tô sentindo. Pegou. Bom, eu pegaria a verdinha. Pegaria a verdinha com... Eita, ela passa, não. Passa de tabela. Passa de tabela. Pega a vermelhinha mesmo. Pode pensar demais. Mas ficou ruim. É, separou ainda. Porém, ficou pior. Bavio1234BR Que nome. Acho que ele tentou vincular a conta dele com o Gmail. Tava bem esse nome aí no Gmail aleatório. Acabou ficando esse nome na conta dele. Eita. Será? O Chucaba passou a vez, velho. A partida dele ganha. Vou mandar aqui uma tabelinha. É o sono, gente. Esse Chucaba tá com sono também, viu? Vocês viram? Vocês viram a partida que ele passou a vez. Vou brincar aqui. É perfeitinho assim mesmo, tá bom? Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Ela passa aqui embaixo? Passa. Sonar as manhãs aqui. Meu Deus, eu tô muito deslicada. Não tem condição, não. Esse jogo tá roubado pra mim, não. Não, gente. Não vou jogar mais não. Tô com sono. E pior que eu tenho que jogar, porque amanhã de manhã eu não vou nem ter tempo. Como é que pode, hein? Eu acertei a bola. Eu não errei, não. Ela ficou balançando na boca e travou. Gente, a Zika chegou. Vai de branca. Vai de branca. Sorte que ele tá com uma bola ruim que só a bexiga. Porém, ele pode separar com pancadão, né, véi? Oxi, que viagem. O jogo ganha, véi. Aí acontece uma coisa dessa. Mas tô com sorte agora. Tô com sorte, hein? O jogo tá virando. O jogo tá virando. Eita. Cada coisa que acontece nessa sinuca. Cada coisa que tem que rir, viu? Tem que rir. Vou mandar o cabelinho aqui mesmo. E aí? Vai de branca também? Eita, eu ia desconectar o microfone agora. Achando que era o fone. Meu Deus, que viagem. Era o fone não, que era o carregador. O anel tá garantido. Depois de alguma anubada. Depois do jogo tá contra mim. Depois que ele ficar a meu favor, né? Depois que ele ficou a meu favor, no caso. Porque o jogo virou várias vezes aqui. E anel garantido com sucesso. Que agora sim. Tô em 44k. O anel tá garantido. 12 partidinhas aí. Muito fácil. Esse anel. E vai acabar em 7 horas. Meus amores. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O jogo tá lotado de promoção. Olha só. Tem muita promoção. Esses tacos são a coisa mais linda, gente. Que inclusive, meus amores. Eu tô vendendo esse taco aqui. Essa coleção de taco completa. O valor tá bem em conta. Olha esse taco. Ele tá R$194,00 no jogo. Eu tô vendendo por apenas R$90,00, gente. Pela metade do preço. Então, se vocês quiserem comprar qualquer item do jogo, tá bom? É só chamar no WhatsApp. O link tá na descrição desse vídeo. Vem conferir todas as ofertas. Os preços estão excelentes. Tá bom? Então, aguarde seu contato. Deixem um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. E deixe o seu feedback. O seu comentário. O que achou. Interage comigo aí nos comentários. Eu vou tá respondendo todo mundo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.